Olá, Aline. Aline, Aline, Aline. Aline, Aline, Aline. 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 Aline, Aline, Aline. Aline, Aline. Aline, Aline. Aline, Aline. Aline, Aline. Aline, Aline. Aline. Aline, Aline. Aline, Aline. 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 Aline- Tá naí honn Da! Da! E aí Quando é isso? Alatia? Isso! Vá! Vá! Zor! Vá! Vá! Amor! Vá! 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 Né! Vá! Vá! Oh, naí! Oh, naí! Naí! Oh, naí! Oh! Oh, naí! Oh! Oh, naí! Oh! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Atai! Dali! 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 Atai! Dali! Atta! Atai! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Naya! Eno! Naya! Naya! Eno! Naya! Dahi! Da! Oh! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL